Vem ver o mar Ah como é bom Sentir essa brisa Esse cheiro delícia Esse gosto De amar Vem senta aqui Olha esse céu O azul dessa tarde O sol já me arde Cumpriu Seu papel Essa paz Sem preço Ainda Lembro do seu jeito No nosso começo Nessa vida Vem lá Nossos beijos Como um cenário A noite cai Tudo se fez Tão Perfeito Como aquela onda Que leva E traz Como aquela onda Que leva E traz Vem ver o mar Vem ver o mar Ah como é bom Sentir essa brisa Esse cheiro delícia Esse gosto Te amar Vem senta aqui Olha esse céu O azul dessa tarde O sol já nem arde Cumpriu seu papel Cumpriu seu papel Essa paz Sem preço Ainda lembro do seu jeito Eu tô no nosso começo Eu tô no nosso começo Eu tô no nosso começo Tchau 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 Tchau